shalom família bem vindos a mais um vídeo no nosso canal hoje outro dia é mais como eu prometi um vídeo uma continuação nem ontem praticamente quase que não fiz a faxina que eu diria nem apenas deu uma armadinha ali para ficar tudo ajeitadinho e hoje vou fazer uma organização aqui em casa e eu vou compartilhar com você espero muito que vocês gostem deixem o like tá bom se inscrevam no canal compartilha o vídeo e vamos a isso o salvador está aqui o amoroso Cristo ele é o grande curador bendito Jesus Cristo é o grande curador o 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 arroz ficava lá no canto e essas coisas ficavam mais ou menos assim mas eu acabei deixando isso desse lado porque eu percebi que aqui as coisas pegam um pouco mais de poeira em relação desse lado embora embora eu vá lavar sempre vai limpar mas nem é todo dia né que aqui eu vou limpar ou lavar as vezes pode ficar dois um ou dois dias enfim mas eu deixei isso aqui assim aqui a tigela do do cario que tamo pra fazer folhas de batata doce não vou mostrar porque esse vídeo já tá longo e já ocupou bastante espaço no meu celular então não vou mostrar aqui aqui deixei o cesto de comida não tem cebola e batata cabone mas o que tem eu arrumei aqui aqui nessa tigela tem um pouco de farinha mas eu costumo guardar massa aqui aqui não tem nada só deixei aqui porque não tem onde guardar aqui também não tem nada enfim então essa parte eu deixei as louças como vocês podem ver louças tipo tapas de panela tapas de tigela uma panela pequena um coador raspadeira algumas chávenas que não couberam no outro lado bem essas coisas são tipo coisas que não tem espaço para guardar então acabei deixando ali aqui então desse lado ficou assim vazio aqui tem um fogão acabei deixando desse lado e coloquei esse ralador aqui para me apoiar quando eu for lavar eu não uso muito ralador quando uso a gente vai tirar vai usar e depois vai devolver aqui mesmo então é mais para me ajudar a apoiar as coisas quando estiver a cozinhar aqui e tal e deixei a botija de gás ali daquele lado cobri com aquele pano aqui tem um pilão que a gente usa para pilar amendoim essas coisas e aqui deixei a louça que a gente está sempre a usar então aqui tem essa panela de estima e aqui tem uma coisa que nós estávamos já preparar então é assim que ficou nessa caixa aqui tem sacos de arroz que a gente usa então quando acabar hoje a gente mete os sacos ali ali tem chaleira aquela chaleira que a gente usa para aquecer a água e quando vocês veem minha panela assim é porque a gente cozinhou na lenha então é isso muitas vezes a gente cozinha na lenha e a mesma panela que a gente usa para cozinhar no gás então quando a gente for cozinhar no gás a gente lava e usa mas como tem coisas ainda está assim aqui tem as coisas de limpeza amaciador de roupa lava tudo gel de WC domésticos e amo que não está aqui então é mais ou menos assim que está a minha cozinha nesse momento e aqui essa bacia para a gente deixar a louça suja bom eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo eu 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 Onde não terá limite de viver Lá haverá os querubis E também os serafis A louvar e exaltar o Criador Melodia genital Os cristãos vão escutar Para sempre se alegando no Senhor Amém Amém Amém